Nós contamos aqui no Balanço Geral a história do Daniel. O Daniel foi baleado durante um assalto e ele passou a viver numa cadeira de rodas. Está lembrado? Tem a imagem dele? Ele é aluno de uma universidade que fica aqui em Santo Amaro, tadinho, na zona sul de São Paulo. E ele denunciou que sofre pra caramba pra entrar na faculdade. Bem, não é pra entrar, né? Porque hoje tem que ter acessibilidade. Qualquer lugar. Dando numa faculdade, tá de brincadeira? E pra assistir a aula era um horror. O elevador, por exemplo, sempre quebrado. Aí, o xerife entrou no caso. Vamos ver se resolveu agora ou não, né? Jorge Wilson, vai lá. Balança. Lemão. Olá, Geraldo. Muito boa tarde. É você que assiste o Balanço Geral e sempre acompanha a Blitz do xerife. Geraldo, hoje nós estamos em Santo Amaro, mais precisamente em frente ao Largo 13, a estação do metrô Largo 13. Estamos aqui pra relembrar a história do Daniel. Há um tempo atrás, nós mostramos o drama que ele estava vivendo com a universidade, com a Uni9. Vamos relembrar essa matéria. Estamos aqui pra fazer a Blitz e conversar com Daniel Cosmo da Silva. E ele é portador de deficiência física. A lei 10.098 do ano 2000, ela diz que todo e qualquer estabelecimento comercial, estabelecimento público, vias públicas, são obrigados a pensarem na acessibilidade. Não é o caso que a gente está vendo a partir dessa denúncia que nós recebemos. Inclusive, alguns colegas teus, alunos também da faculdade, presenciaram, né, as dificuldades do Daniel. E eles mesmo, observando isso, eles filmaram. Filmaram também, tem as imagens aí. Faz quatro anos que eu estou reclamando de elevador que está quebrado aqui, ó. Esse senhor aqui não faz nada, eu tenho que sair da minha cadeira de roda e subir me arrastando. Foi relevando por bastante tempo, né, Daniel? Por bastante tempo. Teve algumas vezes que eu já cheguei a pensar até mesmo em trancar o curso. A opção que eles nos dão quando o elevador está quebrado, pra gente estar entrando pra uma outra entrada. É isso aqui? Exatamente, é aqui mesmo. Ah, mas peraí, tá fechada a entrada, gente, olha aí. Fizeram uma lombada aqui e olha como dificulta a vida do aluno. Olha aqui, gente, até com ajuda fica difícil, ó. Olha aí, olha aí. E o interfone funciona? Vamos ver se funciona e até mesmo ver quanto tempo que eles demoram pra poder vir aqui, né? Mais de meia hora e nada. Esse é o descaso? Esse é o descaso. Subimos. Pô, vocês esperaram a gente subir pra vocês virem atender? Nesse momento você representa a pessoa jurídica da instituição de ensino. Vocês vieram nos atender, vocês estão vendo aqui, vieram nos atender depois que nós subimos com o Daniel. Situação super difícil, eu quero falar com os responsáveis da universidade. O advogado do jurídico da instituição quer falar com a gente, doutor Vitor. Doutor Vitor, eu parabenizo a sua conduta como jurista, como advogado e com posicionamento também por parte da direção da Uninove. É isso que a gente esperava da Uninove. Realmente é um posicionamento positivo em respeito ao bem maior que tem, que é o seu aluno, não é? Relembraram da história do Daniel? Situação difícil que ele estava vivendo com a universidade. No momento que nós estivemos lá, a direção assumiu um compromisso conosco de resolver o problema do elevador, da rampa, enfim. Sanar todos os problemas de acessibilidade. Será que foi resolvido ou não? Será que resolveram ou não? Vamos saber a partir de agora. Nós estamos chegando aqui, esse era um portão que você tinha dificuldade, conta pra nós. Exatamente, esse aqui era o portão do segundo acesso, né, da segunda opção que eu tinha pra poder entrar dentro da faculdade. Era o da lombada? Era o da lombada. E agora, Daniel, você olhando aqui? Bom, vendo agora, né, agora eles retiraram aquela lombada que tinha aquela dificuldade, aquele perigo da cadeira virar, eles retiraram, né? E agora eles também colocaram uma rampa de acesso aí que seria uma segunda opção pra não estar utilizando o elevador lá. E essa rampa não tinha? Não tinha, não tinha. A gente pode observar também que foi mudado o portão, né, pra eles poderem colocarem essa rampa nova. Agora, chegando ali, onde você, inclusive, tinha que apertar o interfone, era isso, Daniel? E muitas vezes ficava aguardando, né? Isso, exatamente. E na chuva, no tempo? Na chuva, no tempo. Quando o tempo era de frio e chuva, era muito complicado, né? Mostra aqui, Cotobelo, olha aqui, aberto, olha aqui. Olha aqui, gente, aberto. Quer dizer, agora aqui melhorou a situação? Aparentemente, sim. Agora a gente tem que descobrir se tá funcionando, né? Vai fazer o teste? Vamos fazer o teste. Deixa eu tocar aqui. Olha aqui, gente, tá chegando aqui um atendente do Corpo de Bombeiros, bombeiro civil. O que a gente quer é isso, né, Geraldo? É prestação de serviços. O balanço geral é cobrar os direitos do cidadão, é regular a relação de consumo. E se tá errado, nós temos que mostrar que está errado. Depois que acerta, a gente dá os parabéns. Vamos ver o Daniel ali. Daniel vai subir, depois vai voltar aqui pra falar com a gente. Olha lá, o elevador funcionando. Daniel já está descendo. Olha o Daniel chegando aqui. Daniel, fala uma coisa pra gente. Pode carimbar. Valeu a pena ter procurado o quadro Xerife do Consumidor ou não? Pode carimbar. Valeu muito a pena. Tô super feliz, muito satisfeito por essa vitória. Obrigado é o mesmo. Geraldo, carimba aí. Felicidade do Balanço Geral. Mais um caso resolvido. Jorge Wilson, Xerife do Consumidor. Diretamente da Uninove, Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Pra você, Geraldo. No estúdio, é com você.